show meus amigos seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal da rb suínos hoje visitando aqui o nosso amigo cliente paulão da peia suínos galerinha olha aí que alegria que felicidade aqui a duroxinha peor a mojada aí daquele reprodutor do nosso amigo paulão da peia suínos o homem é diferenciado a duroxinha peor né e a mojada do pietran peor do nosso amigo paulo da peia suína e aí paulão como é que tá meu chefe olha aí rapaz que coisa boa show paulão é ela é uma durox peor né tu cobriu ela de pietran peor né então aí vai nascer o cruzamento 50% pietran 50% durox né aí com a diferença né lá eu tenho é deixa eu me ver não não é a tua que a outra que nós vamos gravar que é diferente é o mesmo é a mesma sintonia a tua que tu emprenhou que no caso ela está preenha de um durox né e ela é uma pietran no caso essa daqui né é uma durox peor tá preenha de um pietran né que é a mesma composição que nasce 50% pietran e 50% durox né aqui é uma matriz coberta durox peor coberto do pietran peor e essa daqui é uma pietran peor coberto de um durox peor show 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 a gente vai gravar um conteúdo só dela com outras dicas de manejo aí diferenciado paulão e aí tu quando é iniciou na suinocultura foi difícil mas conte um pouquinho da sua história como é que tá hoje foi muito difícil a gente pega muita bucha né muita tudo que a gente vê a gente pensa que é a gente não conhece a gente pensa que é genética né sim mas nem tudo que a gente vê é genética a gente é compra mercadoria genética sem ter qualidade quando a gente vai pensar de produzir uma coisa boa não é né show aí com o andar do tempo conheci aí o Renato deseja da Eversulina hoje é parceiro né show obrigado e hoje a gente tem genética de qualidade aí agradeço ele show tá diferente aí ó uma mercadoria dessa maravilha né linda de verdade né pronto depois a gente vai gravar também paulo é essa tua com o reprodutor que tu tem também paulo mas é é aqui é é um conjunto né de fatores melhoramento genético manejo mas também tu teve um grande tem que ter um suplemento de qualidade viu quando eu comecei a criar um suplemento de qualidade aí a coisa nunca tinha pra frente né certo e hoje qual suplemento que tu usa hoje aí hoje tem um genético de qualidade né e tem um bom manejo tem um suplemento de qualidade que é de rios né foi que entrou aqui para fazer a diferença aqui na nossa criação de suíno show meus amigos olha aí galerinha o nosso amigo paulão da peia suíno um rapaz que já cria bastante tempo mas ele tá falando para você a experiência dele as dificuldades mas veio melhorar quando ele adquiriu genética de qualidade também suplemento de rios que deu uma melhorada aí na sua seu manejo na sua qualidade na genética né bom de suplemento de rios faz a qualidade a diferença viu no plantel dos animais que tem um animal excelente ganho de peso muito bom desempenho viu aí tá essa coisa da qualidade aí show então paulão é um conselho que você deixa as dicas aí é procurar uma genética de qualidade suplemento e manejo o sucesso tá aí né é sim fazendo tudo isso a gente vê diferença no plantel dos animais show paulão obrigado aí pela atenção viu agradeço agradecer a receptividade meus amigos trabalhamos aqui em nome dos suplementos de rios da empresa rebanho agradecer dona lucila silva que divulga rb suíno agradecer doutora monique da granja iguaçu agradecer também é o agro familiar do brasil agradecer o instagram é agro familiar do brasil agradecer dona lucila silva que divulga rb suíno agradecer também é o instagram da dona lucila silva que tá sempre curtindo comentando comentando compartilhando nossos vídeos obrigada do brasil que divulga rb suíno e agradecer também o canal hd suínos e vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos muito obrigado fica ligado aí tem mais dicas de manejo diretamente nossos parceiros ou lá da rb suíno forte abraço deus abençoe a todos vocês vem para rb suína tem qualidade da genética suína é show e aí